Foi através de uma denúncia anônima que a equipe da CPE de Mineiros, compostas pelo Cabo Macedo, Cabo Adjânio, Cabo Oliveira e Cabo Polizel, se deslocaram até a GO 341, onde um caminhão com placa de Campo Grande transportava aproximadamente 10 toneladas de cigarros contrabandeados. Então, obtivemos informações desde quinta-feira que esse caminhão estaria hoje passando na cidade de Mineiros, que eles usam como rota, passam por dentro ali, na GO 341, perímetro urbano ali, aproximadamente uns 10 quilômetros ali da cidade, a gente, por volta das 10 horas, conseguimos interceptar esse veículo, esse caminhão, fizemos a abordagem e de imediato o motorista já falou que realmente se tratava de cigarro, né, que essa carga é oriunda aí do Paraguai, que ele estava conduzindo essa carga para a cidade de Goiânia, certo? Fizemos algumas perguntas, ele, para quem que era a carga, ele respondeu que era para um vulgo goiano, né, mas essa pessoa não apareceu, não conseguimos contato, né, e diante da situação a gente pegou, conduzimos a carga e o motorista até a delegacia da Polícia Federal aqui para os procedimentos. Fagner Montanheiro Borges, de 34 anos, natural da cidade de Mineiros, já tem passagens pelo mesmo artigo e contou que receberia 2 mil reais pelo transporte do cigarro. Segundo ele nos informou que, por volta de 2 mil reais, ele ia receber para entregar essa carga em Goiânia. Já respondeu, parece, pelo mesmo artigo aí. Toda a carga está avaliada em mais de 700 mil reais. O motorista e os cigarros foram encaminhados à Polícia Federal aqui de Jataé. A gente não soube precisar isso aí, a gente trouxe aqui, já vai ser repassado direto para a Receita Federal, lá que eles vão avaliar o valor dessa carga, a gente, mais ou menos, por alto assim, nós sabemos mais ou menos assim, em torno de 700 mil reais, eles tomaram de prejuízo aí, mais ou menos, não é assim uma coisa exata, né, então não sabemos, ele não soube informar com precisão qual a quantia exata aí dessa carga, não. Mas a gente acredita que em torno de 700 mil, mas por volta de 700 mil reais, eles devem ter tomado um prejuízo aí nessa carga aí. Segundo ele, pegou numa cidade aqui do Mato Grosso, próximo para conduzir até Goiânia. Certo? Ele recebeu esse valor, e 2 mil reais para entregar essa carga lá. Então, vamos lá.